Você falou aí em Tamandaré. Eu vou te explicar o que acontece com a Tamandaré. Ali, na Tamandaré, com a Padre Eutíquio, tinha uma loja de móveis, era Unimóveis. Alguém me falou que o seu Abel, que era o dono da Unimóveis, estava pensando em encerrar as atividades. Eu me lembro muito bem que eu entrei lá, era um final de manhã, quase meio-dia. Chegou eu, o seu Abel, tudo bem? Ele era uma pessoa muito bacana, o seu Abel. Aí eu disse, seu Abel, eu soube que o senhor está querendo vender isso aqui e tal, muito com jeito. Aí disse, não, não estou querendo. Eu disse, mas se você fosse me vender, me alugar, quanto é que o senhor queria? Aí eu disse, não, não sei, não sei. Aí eu disse, o senhor aceitava 100 mil? Eu acho que era 100 mil. Aí eu disse, não, 200 o senhor aceitava? Aí eu disse, não, 300 o senhor aceita? Aí ele já regalou o dono. Eu disse, olha, eu vou almoçar e eu vou falar com a minha esposa, com meus filhos, e eu disse, você vem depois do almoço, três, quatro horas, você vem aqui que eu lhe dou uma resposta. Aí eu voltei lá, depois, no horário de coisa, aí ele disse, olha, eu conversei com minha esposa, meus filhos, eu sou vendo por 400. Negociante é assim, não é? Eu sou vendo por 400. Aí eu disse, está fechado, senhor Jambéu, como é que eu posso pagar? Aí ele disse, o quê? Está fechado? Está fechado. Como é que eu posso pagar? Aí ele disse, pô, mas eu ainda tenho um estoque aí e tal, um depósito lá na municipalidade, que tem mercadoria e tal. Aí eu disse, bora lá ver. Daí nós fomos lá, olhamos e tal. Aí voltamos lá para a loja. Aí ele disse, quanto é que você quer, juntando com o estoque lá da municipalidade? Aí ele disse, eu vendo por 500. Eu disse, está bom, está fechado. Como é que eu posso pagar? O olho não fechou nunca mais, né? Aí ele disse, está fechado? Eu disse, está fechado. Aí ele ficou assim, pensando, olhando para mim. Disse, não, não vendo por 500, só vendo por 600. Eu disse, fechado e... Assine logo aqui, antes que passe para mil. Antes que passe para mil, eu posso assinar aqui. Aí acertamos finalmente. E eu disse para ele assim, olha, eu combinei lá o percentual de, cara, como eu ia pagar e tal. Aí foi quando eu chamei o Pedro Américo e disse, Pedro, eu comprei esse negócio aqui, tem estoque, não sei o quê. Eu comprei no olhômetro, eu não fiz balanço. Comprei no olhômetro. Porque eu queria instalar a loja ali. Aí eu disse, Pedro, eu quero fazer uma promoção forte, uma promoção maluca. Está aí o nome, Leilão Maluco. Leilão Maluco. É um licitário rápido. Ah, ele é muito criativo. Aí ele disse, Leilão Maluco. Aí eu disse, vamos fazer dia e noite de venda. Leilão Maluco. Três dias e três noites. Sexta, sábado e domingo de vendas. Aí foi a primeira promoção, eu acredito que em Belém, que foi ao vivo pelo SBT, diretamente lá desta loja. Era noite e dia, de madrugada, a gente estava funcionando. Ficava dando flash na televisão. Ficava dando flash. 24 horas? 24 horas. Ah, interessante. Então, venderou o estoque, não é? Vendeu tudo, eu trouxe coisa. Rapaz, eu trouxe até coisa. Até foi fechado. O governador era o... O Jade Barbalho era o governador. Era o primeiro governo do Jade Barbalho. A americana faz o Jack Fry. É, eu já fiz. Aí o Jade Barbalho era governador. Primeiro governo do Jade Barbalho. 82. Aí a CEPA foi lá, mandou fechar a loja e tal. Aí eu chamei o Timico. Timico, eu quero falar com o governador agora. Aí o Timico conseguiu e botou... Eu me lembro que eu falei com o governador pelo telefone, falei com o governador. Ele chamou o Fraia Neto, parece que é Fraia Neto, era o coordenador dos fiscais e tudo. Conseguimos fazer um documento na hora com a CEPA e tal. E a loja foi reaberta. Ficou fechada a loja. A loja ficou fechada. A CEPA não queria reabrir e tal, aquela confusão. Mas o governador disse, não, deixa o Carlos trabalhar e tudo. Aquele ponto, eu acho que depois ele virou o Carlos Chefão Tercidos. Não, foi muito depois. E aí depois ele virou a Espanada também. Eu abri o Tamandaré, o Magazine Tamandaré. É, o Magazine Tamandaré. Abri lá. Depois do queimão lá do leilão maluco. Aí é que eu quero te dizer. O Mauro Bona era o presidente da DVB e devido a esta inovação de venda... Um abraço para você mais uma vez, Mauro Bona. E em razão deste evento, o Mauro Bona, traz o Mauro Bona aqui para falar sobre isso, quem sabe. O Mauro Bona, devido a este evento do leilão maluco, três dias e três noites de vendas, foi aí que a DVB me escolheu para ser o primeiro homem de marketing. que foi uma coisa inovadora, foi uma coisa diferente de tudo, entende? Com flashes ao vivo, direto do avistão, ao vivo, avistão não, lá do leilão maluco, no Magazine Tamandaré, não era Magazine Tamandaré, na Tamandaré com a Padre Otílio, entrava de vez em quando os flashes e tal. Sabe quem apresentava? Era o Ronaldo Porto, se não me falha a memória. Ah, o Ronaldo Porto, que legal. Faleceu. Me parece que foi o Ronaldo Porto que apresentava. O Mauro Bona pode até te falar isso. Me parece que foi o Mauro, o Ronaldo Porto, que apresentou ao vivo o leilão maluco, direto lá da loja. E o Mauro foi o responsável por trazer a DVB, acho que foi a primeira gestão da DVB. Mas aí foi que eu fui escolhido. O Marcos Pereira, meu amigo Marcos Pereira. O Marquinhos também era da diretoria nesta época. Um abraço para você, Marcos Pereira. E foi um momento, assim, revolucionário. Você sabia que eu tive a primeira loja de ar-condicionado aqui em Belém? Foi. Qual era o nome? Era, peraí, Lobel. Era Lobel, na João Alfredo. Lobel, lojas de Belém. Tu ficaste uma raiz muito forte no ver o peso, no comércio, de uma maneira geral. Ali foi um local de muita movimentação. Eu me considero um camelô estabelecido. Viu?